Amaro lá no copa, amaro lá na mente, amaro aqui na garagem É mais top na moto, amante, não pente a mascote, quer estorar o lacre Tem tequi, tem o i, pra se divertir, verde com o hachi, vem aqui crete Que depois a Aravi vai rolar, vai rolar, suí, e nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária, nóis é a banca, banca, banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favela, onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, tão velho, mulher, que eu tô de orné E eu vou no toque, amaro lá no copa, amaro lá na mente, amaro aqui É mais top na moto, amante, não pente a mascote Tem tequila, tem o uísque, pra se divertir, verde com o hachi Vem aqui cretina, depois a Aravi vai rolar, vai rolar, suí, e nóis tira a onda Ela tira a roupa, nóis é a soma, conta bancária, nóis é a banca De banca, banca, banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favela, onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, tão velho, mulher, que eu tô de ornete Eu vou no toque, nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária, nóis é a banca De banca, banca, banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favela, onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, minha mulher, de ornete eu vou no toque Amaro lá no copo, amaro lá na mente, amaro aqui na garagem É mais top na mota, amante, não fecha a mascote, quer estourar o lacrinho Tem tequi, tem o i, pra se divertir, verde com rachi, vem aqui em cretinho Que depois da rave vai rolar, vai rolar, suí, e nóis tira a onda Ela tira a roupa, nóis é a soma, conta bancária, nóis é a banca De banca, 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 banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favela, onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, tão velho, mulher, que eu tô de ornete E eu vou no toque, amaro lá no copo, amaro lá na mente, amaro aqui É mais top na mota, amante, não fecha a mascote Tem tequila, tem o i, pra se divertir, verde com rachi, vem aqui em cretina Depois da rave vai rolar, vai rolar suí, e nóis tira a onda Ela tira a roupa, nóis é a soma, conta bancária, nóis é a banca De banca, banca, banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favela, onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, tão velho, moleque, eu tô de ornete Eu vou no toque, nóis tira a onda, ela tira a roupa Nóis é a soma, conta bancária, nóis é a banca De banca, banca, banca das bancadas, mercenária Eu tô de rolé, na minha favela, onde só tem look, ninguém dorme É assim que é, velho, mulher, de ornete Eu vou no toque Amaro lá no copa, amaro lá na mente, amaro aqui na garagem É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma